Fala aí galera, beleza com vocês? Galera seguinte, no vídeo de hoje vamos estar jogando aqui mais uma missãozinha de A Playtel Innocence Vamos estar jogando aqui a missão Capítulo 8 se não me engano E cada capítulo desse jogo que eu jogo O curso de animais, eu acho ele mais interessante É muito interessante esse jogo Como eu sempre falo que quem não jogou ainda Se interessa com esse tipo de jogo, o jogo é bem interessante Bem legal, vamos estar jogando aqui então Capítulo 8, espero que vocês gostem Se gostarem galera, por favor me ajudem Um like Quem puder compartilhar o vídeo, por favor Compartilha que ajuda muito na divulgação E se gostou do vídeo e não foi inscrito no canal Vai lá, se inscreve, ativa o sininho Para não perder o próximo vídeo Um abração a todos, fiquem com Deus Vamos para o vídeo, a gente espera o vídeo galera, vamos lá Essa aí ó, capítulo 8 Nosso lar, essa é a missãozinha que a gente vai jogar Agora Basta chegar até aqui, foi sofrido galera Mas vamos continuar aí Mas vamos continuar aí Mas vamos continuar aí Você está tendo um bom sonho Oh... Oh... Você... Você já está acostumado? Sim, eu encontrei muitas e muitas e muitas coisas Vem e vejam Eu realmente gostaria Vem e vejam Ok, vamos explorar aqui então Vem e vejam O que é aquele sonho? É o Lucas, segue-me Você vai ver? Isso vai me enxergar Talvez Lá aqui Uma busca aqui primeiro Uma busca aqui primeiro Uma busca aqui primeiro Uma busca aqui primeiro Bem, está a mesa de trabalho aí Deixa eu fazer uma busca aqui Recolher tudo que eu puder Espera aí jovem Eu prometo que eu vou te ajudar Eu vou... Eu vou... É, não pode sair então não né Não é por aqui Eu tenho que ir com o Hugo Mas deixa eu só fazer uma busca aqui De tudo Eu não preciso da bancada de trabalho mais Para me criar meus itens Mas de toda forma Já que eu tô... Opa, tem mais alguma coisinha aqui We've got a lot of work to do Não, não tem não Deixa eu fazer Deixa eu ver se dá para me fazer mais alguma coisinha Melhorar Mais alguma coisa aqui As minhas coisas posso melhorar Aqui não Mas posso melhorar esse aqui O bolso Comporta até 16 materiais de cada tipo Uau, ok Aqui não posso Beleza Vamos aumentar o bolso então Vamos lá A gente tem que aumentar tudo que a gente puder Ah, não ruim Não ruim Não ruim Não ruim Vamos lá Vamos com o Hugo então Nossa, esse jogo é bem interessante galera Muito interessante mesmo Devagar Hugo Eu vou sempre buscando tudo que eu puder aqui Aqui velho ó Green Lion devouring the sun I hope it's not a prophecy Eu não sei o que que é isso não né Algumas coisas aqui que eu posso Coletar Não sei não mas tá bom Vamos lá Não, não Eu vou vir aqui O Alchemist live para o último passo Hugo, vá pegar uma canção Talvez Lorentis também Eu posso fazer isso? Pera aí parceiro Pera aí que eu tô Eu tô recolhendo tudo que eu posso aqui Isso, o que que eu vou fazer para ajudar esse cara? Quase que nada hein, vou ter que esperar ele fazer essa Essas porções milagrosas dele aí cara, esse cara é cheio das porções milagrosas Fala sério Fala sério Cadê o teste? Acho que eu tenho que fazer alguma coisa velho Olha só Cara o que que eu tenho que fazer me fala Oh, tem alguma coisa, você ia pegar isso aqui para ele então né Oh, isso deve ser isso É, eu imaginei que eu tinha que fazer alguma coisa, vamos lá Vamos aí entregar isso para ele Aqui, alguma coisa mais? Ah, sim, um sapo concentrado, é só atrás de mim, eu vou pegar O que é um ótimo trabalho? Posso comer? É o elixir que iluminará o seu caminho Um beco para o guarda da macula Ele veio para mim durante a noite Então mais um Aqui, bom Então, o anjo do anjo, a pinnacle da alquimia O elixir Eu não vi nada acontecendo aí, eu não vi nem o que ele pegou Ah, isso não deveria fazer alguma coisa Alguém viu alguma coisa? Isso não importa, Lucas Talvez nós... Devemos deixar você restar, certo Hugo? Bem feito, Lucas Você é um sorcerer Amicia, vamos Eu estou indo Segue o Hugo até as Amélias Amélias Beleza, vamos seguir o Hugo O Hugo comoda tudo aqui, né? Vamos lá, vamos lá, Hugo É... É... Não sei bem, né? Varul... Esse castelo Talvez de ser um alquimia O alquimia Lucas vai ser feliz Vául... Vául... Ok, amicia, vamos ambos nascer際 Amílias Meli Em pensamos que você voltou Vamos lá Nos importamos falar Ih, shiit... Amicia, olhe! Escute... Com Hugo... Não parece fácil, mas acredita-me... É vale a pena. Ele vai te salvar. Eles sempre acabam nos salvar... Mesmo se, sabe... Brothers... Às vezes você só quer matá-los. O símbolo é Amicia! Eu acredito em você. De qualquer forma, não deixe-me sem dizer-me... Como se fosse meu estilo. Amicia, por favor, vim! Sim, Hugo! O que você encontrou? Espera aí, Hugo! Lá lá! É o desenho! Que desenho? O que na sala de ensino! Eu vou te mostrar, vim! Estou seguindo-te! Especione o símbolo no salão principal. Esse molequinho sabe mais que todo mundo aqui, velho! Fala sério, que molequinho inteligente esse, hein? Cadê ele? Já perdi ele da minha vista. Olha! Olha! É o mesmo símbolo! Você está certo! Alquimista, talvez! Você viu o árbitro? O árbitro? O árbitro? Vamos lá! Ele já viu tudo esse moleque! Que forte, Alicia! Amicia, não é Alicia, não é Amicia! Amicia? Amicia? Eu estou desculpada. Eu estou desculpada. Não, não, não! Eu estou desculpada. Escola, nós vamos encontrar uma maneira para curar você. E há Lucas e Meli agora, sabe? Lucas! Vá ver as bota-lis! Parece que alguém está tendo um bom tempo. É mais grande! Sim! O maculado está estando por sua blood. A bota diz que há sete crenças em seu processo. E no processo em cada período. E o outro período, o carrer pode ser perdido. Quanto tempo temos? Muito pouco. O carrega está no primeiro período. Meu mestre e sua mãe estão tentando descer o processo. Mas como? O que eles estavam fazendo? Eles estavam trabalhando em um complexo elixir que permitiam ele tempo para preparar. E você sabe como fazer isso? Eu não tenho o conhecimento, mas o trabalho foi inspirado por um livro forbidden. O Sanguinis Itinera. Então, talvez, com o livro... Eu não tenho medo. O Sanguinis Itinera é perigoso. Ela é fechada, junto com outros trabalhos. No baixa universitária. Apenas chegar lá seria impossível. Suicida mesmo. Normalmente, sim. Mas se aproveitarmos do caos atualmente... Podemos ter uma chance. Eu sei o lugar. Está na cidade, não longe de onde guardam meu irmão. Se você está pronta para tomar esse risco, eu posso te ajudar a entrar. Obrigada. Certo. Eu vou pegar minhas casas. Eu me encontrei dentro quando quiser sair. No caso, você vai precisar de equipamento. Eu vou pegar ela pronto. Hugo. Eu estou muito desculpa. Eu preciso ir embora. Não se preocupe. Eu vou ficar com o Lucas. Boa. Eu vou voltar em breve. Eu vou voltar em breve. Uau. Cara. Nossa, lá. Encontre-se com a Meli no salão principal para ir embora com ela. Possa, Meli é gente de boa, cara. Mas... Tá me ajudando pra cacete. Eu vou voltar em breve. Eu vou voltar em breve. Eu vou voltar em breve. E uma última coisa. Laurenti me disse uma vez, que há rosas escutadas ao caminho para o livro. Então, mantenha os olhos abertos. Roses. Ok. Nós vamos. Hum. É isso aí. É isso aí. Eu vou voltar em breve. Eu vou voltar em breve. Eu vou voltar em breve.